Olá queridos ouvintes do Alice no País da Biologia, eu sou o Gabriel Prado e convido vocês a descerem pela toca do coelho e descobrir com a gente se espécies existem. Bom, ao longo da história, vários pesquisadores propuseram diferentes conceitos para definir o que é espécie, mas até hoje isso gera discussão entre os biólogos. São os principais deles o conceito fenético, biológico, ecológico, evolutivo e o nome na lista. Todos trazem diferentes formas de explicar o que é espécie. O conceito fenético parte do princípio que indivíduos da mesma espécie são semelhantes morfologicamente. Porém, indivíduos da mesma espécie podem ser bem diferentes. Como em muitas espécies de aves em que o macho e a fêmea não aparentam semelhança alguma. Ou no caso das espécies crípticas, que são aquelas semelhantes morfologicamente, mas diferentes geneticamente, o que traz uma limitação para este conceito. Enquanto o conceito biológico é aquele mais usado e ensinado nas escolas, e afirma que espécies são indivíduos que se intercruzam e são semelhantes, e estão isolados das demais espécies por mecanismos de isolamento reprodutivo. Ou seja, que impedem a reprodução entre eles ou a produção de um descendente fértil. O problema é que há espécies que não se encaixam nessa lógica. Por exemplo, lobos e coiotes, que são espécies distintas, porém são capazes de se intercruzar e produzir filhotes férteis. Além disso, o escorpião amarelo é uma espécie que só tem fêmeas, e a reprodução é assexuada, por partenogênese, que é feita na ausência do macho. Já o conceito ecológico define que espécies são indivíduos que ocupam o mesmo nicho ecológico, ou seja, possuem o mesmo papel ecológico no meio em que vivem. Logo, teriam a mesma alimentação e forma de viver dentro da sua comunidade. Entretanto, apesar das espécies diferentes não poderem ocupar o mesmo nicho ecológico, não necessariamente indivíduos da mesma espécie dividem o mesmo nicho. Como no caso do Aedes aegypti, o famoso mosquito da dengue, onde o macho se alimenta de seiva, a fêmea se alimenta de sangue, e ambos são terrestres, enquanto a larva é aquática. Dessa forma, a alimentação e a forma de viver dentro da comunidade é diferente, dependendo da fase da vida e do sexo. Por último, o conceito nominalista, que basicamente afirma que espécies são apenas nomes que criamos para nomear os seres vivos. Isso significa que há muitas formas de definir o conceito de espécie, e todas elas apresentam suas limitações, pois a vida não pode ser colocada em caixinhas. Os nomes que damos apenas nos ajudam a identificar os seres vivos que conhecemos. Assim, espécies enquanto nomes que damos para identificar seres vivos de fato existem. Mas espécies enquanto conceito biológico apresentam muitas falhas e limitações, postas pela própria evolução e pela forma como a vida se constrói. Logo, eu volto a perguntar, espécies existem? O que vocês acham? Caros ouvintes, muito obrigado por terem descido a toca do coelho com a gente, mas o passeio pelo país da biologia chegou ao fim. Espero que tenham gostado, e até a próxima!